É o melhor da música reggae do nosso país e da música internacional. É isso aí. Vamos fazer o reggae? É o melhor da música reggae do nosso país e da música reggae do nosso país e da música reggae do nosso país. É o melhor da música reggae do nosso país e 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 da música reggae Não para Não para Não para Não para Negro fogo surga esse reggae Suí que esse corpo Me deixa voar É rei o pé, o pé, o pé, o pé Depois de uma outra nação É recortação O negro canto suga esse reggae, suga esse corpo e não deixe voar O rei do tempo é rei, se é fim, é dois do amor pra dançar É pra casar, pois tem tudo balança Tem maluco as cananças com a chama de gel Tudo acontece, tem três relações E se não tem certo, deixa, deixa falar Esse parceiro aqui que você conhece, ele não conhece só Tem maluco as cananças com a chama de gel Tem maluco as cananças com a chama de gel E se não tem certo, deixa, deixa falar Não foi não, não foi não Não foi não Tu mais pra ele? É pra casar, pois tem tudo balançar É isso aí mesmo É pra casar, pois tem tudo balançar Não foi não, não foi não, não foi não Não foi não, não foi não É pra casar, pois tem tudo balançar